Ao chegar na cidade, já é possível avistar a destruição causada pelos ventos, que chegaram a 127 km por hora. Em cima das casas, pessoas tentam recuperar um pouco da estrutura totalmente danificada. Seu Sérgio teve a casa destelhada. Além dos prejuízos materiais, ele conta que o susto foi grande. Mas eu saí às dez e meia em ponto, fui no mercado esperar ônibus. E ali veio pedra, chuva, vento, tudo e a mulher sozinha dentro de casa, segurando a porta. E a roupa dela, não sobrou nada, enxuto. Moiou inteirinha. Não tem bastante aqui, acho que não ficou nenhuma sem mexer. Porque pelo que a gente vê na rua aí, as casas todas destruídas. Ali em cima, uma caiu um pinheiro em cima, aqui está lá o pinheiro, uns 60, 70 grossuras, caiu o pinheiro em cima da casa. Desmontou a casa. O temporal de grande intensidade derrubou árvores, destelhou inúmeras casas e danificou até mesmo a estrutura da prefeitura da cidade. Sete bairros foram atingidos. Seu Sérgio conta ainda que os bombeiros tentaram prestar socorro no momento do temporal, mas que nada conseguiu ser feito. Mas os bombeiros vieram. Mas você vai fazer o que de noite sem luz, no escuro? Põe a lona, de que jeito? As lonas trouxeram aí, mas não tinha jeito de fazer. Daí já remo, deixemos, só investiu o guarda-roupa de calona para acudir um pouco. Mas já estava tudo molhado, não tinha mais o que escapar da chuva. A cidade ainda está contabilizando os prejuízos. Em Curitibanos, onde o vento foi ainda mais forte, chegando a 155 km por hora, houve destelhamento de parte do terminal rodoviário e do hangar do aeroporto. Algumas casas também foram atingidas.